Se não rebaixar com lá, se não rebaixar com lá, porque a água que vem de lá é muita também. E quando ela vem, ela encontra com a outra. O que que acontece? Essas boas que ele lá não decontou, não. Ela circula. A gente está interessada. Você é engenheiro, hein? Você é engenheiro? Muito bem. O que que acontece? Para reparar a justiça, para não derrubar os pés em pau dele. Ele vai fazer um, eu vou fazer outro também. Quando eu li na casa da minha vizinha, ela não foi nem sábio, aí disse a ela que era para a firma que eu dou um peito de pegar lá, viu? Ela pegou, ela deu a minha linha. Porque eu vou demorar muito a chegar, porque eu estou preparando um topógrafo aqui. Mas a outra vizinha, ela disse, ela sentiu que só pode derrubar o dele. Pois está, Paulo, está? O cara do Rafael sabe que foi no mandato de Léo e dele. Sei, lá na subi, Léo que você ainda está lá. Lá tem uma galeria que era feita de dinheiro de algo e sabe. Sem camisa não. Sem camisa é ridículo, viu? Não, eu queria ir lá. Pronto. Na época de Rosalie, tem todas as coisas que tinha condições. Olha, agora... Por exemplo, está para lá. Com a galadeira de pão. Aí o que acontece? Em vez da aula de cima, galera. Eu vou falar. Direto aqui. Porque semana... Vai dar recomeça essa semana? Não é semana, não. Talvez na semana que vem. Agora... Estão vendo essa questão dessa água, pão, de sair. Eu queria pedir ao meu filho o seguinte. Você foi lá com o Carlos Rafael, porque estão falando de câncer, de próstata, entendeu? Está tudo marcado aqui, está vendo? Está vendo aqui umas bolinhas? Olha aqui desse lado, você está vendo outra bolinha aqui, que é assim. E deve ter outra aqui, em pé da minha barriga aqui, em pé da beijinha aqui. O que acontece? Eu estou com o meu carro preso ali e não posso tirar por conta daquele negócio... Está preso. Está preso. Eu queria dar um jeito, passa uma terrinha. Está preso. Vai usar aí, porque é o seguinte. Aí quando for para fazer, eu deixo o carro fora ainda. Pronto, eu vou fazer o seguinte. A mãe eu vou vir com os meninos, para nós darmos um jeito lá para você tirar o carro. Ah, está bom. Porque às vezes se adoece a mulher. É. Eu até perguntei ao menino quando estava arrancando se tinha algum carro dentro. Tinha. E o rapaz saia que não tinha, que nem a garagem não estava usando. Ah, foi isso. Olha aqui. Quer dizer que o calçamento vai começar na próxima semana. Vocês vão começar primeiro de um lado, você muda aqui. Começa daqui. Daqui. a gente tem que ver. Já, 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 não vai ficar com o gueto. Já, 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 já. Não vai ficar com o gueto. Vai ficar com o gueto, não vai ficar com a minha. Vai ficar com a minha. Vai ficar com a minha. É uma regracidade. É uma regracidade. É uma regracidade que estava fazendo um abacate nós para assistir, e a gente estava assinando. É uma regracidade que está assinando. Não vai ficar com a minha gente aqui. Começa ter segunda-feira, começa o nosso calçamento. Todos dois sem camisa, deixa a camisa. Quem quiser dar uma opinião, uma sugestão, vem para debater. Que está sendo criado. Tá aqui um engenheiro E é engenheiro, vem fazer a obra Se Deus quiser, meu Parnicício Mas vai dar certo ali também, o Leandro vai entender Vai fazer um acordo aí, né Vai calçar, agora eles estão olhando aqui É a questão da Olha, tem também um forte aqui Flamenguinho foi o chefe Esse é o mapa do calçamento Ei, fizeram uma coisa errada Foi no espé de pau, ali, ó Ali a meta está no elemento certinho tirado Mas estava desalinhado Olha, as árvores, os espé de pau As árvores que estavam plantadas aqui É o que foi que fiz aí, ó Arregaçou pra cima, né Aí do mesmo jeito também A raiz, a raiz aí